Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje 11 de agosto, 6º Batalhão de Governador Valadares comemora aniversário de 70 anos No Vale do Aço, o crime que chocou grande parte dos moradores de um bairro mulher de 23 anos é atingida por disparo de arma de fogo no olho e acaba morrendo Também na região, Polícia Militar procura quem matou o motociclista de 28 anos No Vale do Mucuri, o encontro de garimpeiros na Praça Tiradentes, região central da cidade E a gente vai falar das vindas para o Dia dos Pais em Governador Valadares Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste MG Record